Música Personalismo e partidarismo nas eleições brasileiras. Esse é o tema dessa segunda edição do Especiais TV USP, cobrindo o ciclo de palestras em ciência política promovido pelo Departamento de Economia, Administração e Sociologia, aqui da Exalc. E o palestrante convidado é o professor Bruno Willem Speck, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a Fefelete da USP. Confira que vale muito a pena. Bom, primeiro fico honrado pelo convite, honrado porque vocês estão gastando seu tempo livre aqui no assunto, que não é exatamente o assunto de vocês. Quantos cientistas políticos tem aqui? Essa eu conheço, só tenho que levantar a mão. Minha orientanda, a Bruna da Unicamp ainda. Então, para vocês vai ser um assunto relativamente novo do ponto de vista do tratamento, o que a academia, a ciência política faz com isso, mas, obviamente, vocês conhecem o assunto, de uma certa forma, também da vivência diária da política. Então, eu escolhi esse tema, partidarismo e personalismo na política, porque, quando a gente dá palestra, a gente quer, de um lado, pisar em terra firme, e, do outro lado, também provocar um pouco o próprio pensamento e a própria produção. Então, eu me forcei a começar uma pesquisa sobre personalismo, que é um tema muito pouco pesquisado, mas trago também uma parte da pesquisa mais consolidada sobre o partidarismo. Então, vou falar um pouco sobre essas duas coisas. Na primeira parte, sobre partidarismo, porque esse termo é importante para a ciência política, e, na segunda parte, vamos falar um pouco sobre personalismo e vamos ver até onde eu avancei nos meus primeiros passos. Então, sou péssimo em montar aqui apresentações, a única coisa que eu não faço é PowerPoint, então, eu trabalho sempre com PDF, então, ele não vem tão bem formatado, mas vamos ver. É mais para eu me lembrar do que propriamente para vocês acompanharem aqui. Então, o que a ciência política cuidou? O que ela inventou? Na verdade, os cientistas políticos inventaram esse termo partidarismo nos anos 50, foi um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos que inventou esse termo partidarismo, ou a tradução mais correta seria identificação partidária, para resolver um problema da pesquisa, que é o seguinte, se você parte do pressuposto que o eleitor é um ser racional que faz uma escolha a cada eleição, você deveria esperar que, de eleição a eleição, os resultados variam muito. Uma vez um partido tem muitos votos, outra vez outro partido tem muitos votos, a volatilidade, o grau de escolhas diferentes entre uma eleição e outra seria relativamente grande. Nós esperaríamos que essa escolha variaria ou se adequaria ao contexto de cada eleição. No entanto, o que nós observamos na prática é que os resultados são relativamente constantes. Estou me referindo ainda aos Estados Unidos, então, numa eleição presidencial, mesmo com diferentes candidatos, diferentes rostos se candidatando, os resultados eleitorais eram relativamente constantes. E constantes em que sentido? Dependendo da sigla partidária pela qual o candidato concorreu. Então, alguma coisa estava acontecendo nos eleitores que a pesquisa precisava dar o nome e aferir com mais precisão. Então, os cientistas políticos, na época, inventaram esse termo da identificação partidária. Esse é um termo abstrato, você não pode palpar ele. Então, a ideia era... Também você nunca vota numa identificação partidária. A ideia era que existe um padrão de comportamento no eleitor que precisa de um nome. E esse padrão de comportamento, os cientistas políticos chamaram de identificação partidária. E esse padrão de comportamento resolve um problema. O problema, um dos problemas do cidadão comum, de vocês, de mim, de qualquer um, é que engajar-se politicamente tem um custo. Talvez, antigamente, quando tinha... Não tão antigamente, no Brasil, há 20 anos atrás, tinha um custo mais concreto de você, talvez, correr risco de sofrer represálias. Mas não estamos falando desse tipo de custo em situações, digamos, de repressão. Nós estamos falando do custo mais diário numa democracia. Para você se engajar e ter uma opinião sobre tudo, você tem um custo. E esse custo é... você precisa se informar. Enfim, vai hoje opinar sobre o impeachment. Para opinar sobre o impeachment, você precisa ler. Você precisa captar, digerir a informação. E, a partir dessa informação, formar a sua opinião. Isso é um custo. Você precisa investir no mínimo tempo. E você precisa ter a habilidade para digerir essa informação que você vai adquirindo no tempo. Então, o que o cidadão comum faz? Ele usa atalhos informacionais. Então, ele precisa... Ele tem um custo. Ele tenta reduzir esse custo usando atalhos informacionais. Isso é um pouco linguajar da ciência política para dizer que o eleitor se orienta, na verdade, na... Não, ainda... Tudo bem, esse é o seu resumo. Então, o eleitor se orienta em outros que lhe ajudam a formar uma opinião. E esses outros são os partidos políticos. Pelo menos, os países modernos são, principalmente, os partidos políticos. Tem outros atores também, como sindicatos, ou a mídia. Mas o ator principal e mais constante são os partidos políticos. E esse uso do atalho informacional, de eu recorrer a um terceiro, o que você pensa? O que o líder partidário, o que o partido escreve sobre esse assunto? Impeachment, por exemplo. Então, se o partido diz isso, se eu estou mais ou menos próximo, nos últimos anos eu experimentei que as minhas opiniões estão próximas desse partido, eu posso, talvez, quando eu não tenho tempo suficiente para me informar e formar a minha própria opinião, eu posso recorrer a esse partido. Hoje, talvez, a gente se sinta um pouco, sei lá, humilhado, não confesse isso com tanta liberdade, que nós usamos outros para formar a nossa opinião. Mas nós temos que dar uns passos para trás para imaginar como, talvez, no início do século XX ou até meados do século XX, ainda nos anos 50, muitos dos eleitores não tinham formação nos Estados Unidos, estou falando, ou da Europa, não tinham formação suficiente, quer dizer, não tinham educação, não tinham acesso à educação suficiente para formar a própria opinião e não tinham tempo e não tinham os meios independentes para formar uma opinião. Vocês podem entrar na internet, nem precisam mais consultar a imprensa oficial, ou seja, já tem, digamos, vários canais de informação. Agora, 100 anos atrás, o quadro era totalmente diferente. A mídia, para falar de um ponto importante, a mídia era extremamente partidária, quer dizer, cada partido tinha o seu jornal que ele divulgava entre os seus filiados e onde ele fez o proselitismo, digamos, a divulgação das suas ideias ativamente. Então, o contexto era um contexto de grau de informação ou de educação limitada e um grau de parcialidade da mídia ou da partidarização da mídia muito mais exagerada do que hoje em dia. Então, nesses dois contextos, essa identificação partidária, eu percebi que o que certo partido fala sobre a política é importante para mim e mais ou menos bate com o que eu já tinha pensado antes. É um atalho informacional importante e isso forma, então, aquilo que os cientistas políticos chamaram de identificação partidária. Então, para que isso serve? Ele não é só um atalho informacional para o eleitor, para o cidadão, essa identificação partidária, mas também para o pesquisador. Por quê? Porque os pesquisadores, uma vez que eles aceitaram desenvolveram um modelo sobre o comportamento eleitoral do cidadão que incluía esse item da identificação partidária, eles não precisavam mais fazer 10 ou 15 perguntas sobre o que o eleitor achava de vários candidatos. Eles só precisavam de uma pergunta, no extremo. Essa pergunta sobre... Aí vamos ver a pergunta... Esses são tipos de perguntas que desde os últimos 60 anos se fazem para aferir esse fenômeno da identificação partidária. Então, por exemplo, essas são as perguntas concretas que foram perguntadas no ESEB, é um estudo eleitoral brasileiro, esse é um dos grandes estudos que é feito a cada quatro anos e repetido com o mesmo padrão de perguntas no Brasil organizado pelo CISOP, na Unicamp. Então, ele inclui esse tipo de perguntas, mas muitos outros servers também já levantam regularmente esse tipo de pergunta. Então, uma pergunta é, existe algum tipo de partido político que represente a maneira como você pensa? Ou existe algum partido que você gosta mais do que outros? ou qual é o... Aí, se ele responde sim, qual é o partido que você gosta mais? Ou, com relação a esse partido, você diria que gosta muito ou pouco ou nada desse partido? E um outro padrão de pergunta ainda é, para cada partido político que você citar, eu gostaria que você atribuísse uma nota de 0 a 10, sendo que 0 significa que o senhor gosta ou não gosta desse partido político. Isso é só para vocês imaginarem como é feito na prática esse levantamento daquilo que nós chamamos de identificação partidária. Então, são perguntas que variam na formulação da pergunta, e aí, esse é um tema vasto, né? Na verdade, a formulação da pergunta influi muito sobre o resultado, então, os cientistas políticos têm que tomar muito cuidado para realmente comparar maçã com maçã e pera com pera, né? Se você, no decorrer do tempo, pega uma pesquisa que usa essa pergunta e na próxima onda, no próximo ano, você pergunta, você usa uma outra pergunta, você acaba cometendo, você tem problemas com os resultados, você não está comparando as mesmas coisas. Então, isso são coisas, essa formulação é importante e o fato de comparar sempre exatamente a mesma formulação da pergunta numa comparação no tempo é importante também. Muito bem, então, até agora, então, sabemos que tanto para o eleitor como para o cientista político esse conceito da identificação partidária é importante, é um atalho informacional para o eleitor se orientar, se situar na política e é um atalho, digamos, de pesquisa para o pesquisador mapear rapidamente aonde que um determinado cidadão se situa em relação a uma série, uma infinidade, não, mas um grande número de perguntas. Então, se você sabe qual que é a identificação partidária dele, com qual partido ele se identifica, você já sabe com razoável precisão se ele é a favor, contra o aborto, se ele vai votar no candidato X ou Y, se ele é a favor, contra o impeachment, seja o que for, né? Essa é a ideia. Então, é um atalho também para o pesquisador. Muito bem. Outras, só para apontar um pouco, que esse tema da perenidade, da constância no padrão de comportamento político é um tema importante para a ciência política, então, tem outros temas vinculados a esse que são muito caros à ciência política aos pesquisadores que tratam do comportamento eleitoral, do comportamento dos cidadãos nas eleições. Eu imagino que os meus colegas já tenham falado sobre um ou outro conceito, mas um conceito muito importante, o conceito da volatilidade eleitoral. Então, ele mede basicamente a mesma coisa que a identificação, como eu falei no início, a ideia da identificação partidária, de pesquisar a identificação partidária é explicar por que um eleitor aparentemente racional, individualista, decidindo eleição por eleição, qual é exatamente o melhor candidato, por que esse eleitor produz no agregado ou um resultado relativamente constante. Independente da cara do candidato específico que se apresenta por um partido, o eleitor sempre vota no mesmo partido. Então, esse é um pouco o enigma que a gente tenta explicar. E o conceito da volatilidade capta exatamente a mesma coisa, agora não no âmbito individual, eu não pergunto ao eleitor, mas no âmbito agregado. Eu olho, por exemplo, município por município, qual foi a porcentagem de eleitores que mudou de opção partidária de uma eleição para a outra. Enfim, uma matemática relativamente simples, eu comparo os resultados eleitorais sempre do mesmo partido em duas eleições, tiro o valor absoluto e faço a soma dessas diferenças absolutas. Enfim, uma matemática muito banal, mas isso nos dá um norte o quanto os eleitores são fiéis a partidos ou o quanto eles se orientam em outros temas ou em outros critérios. A pesquisa no Brasil, os cientistas políticos brasileiros gastaram muitas e muitas páginas e continuam gastando muitas e muitas páginas na comparação do grau de volatilidade menor lá fora. Então, se você olha para países europeus, o número, o que a volatilidade eleitoral capta, na verdade, é a porcentagem mínima de eleitores que tinham que ter mudado de partido para explicar os dois resultados eleitorais. A porcentagem mínima. E essa porcentagem mínima de eleitores que tinham que ter mudado de opção partidária de uma eleição para outra, ela gira em torno de 5% a 10% em muitas democracias, Dinamarca, França, Alemanha, na Europa. E no Brasil começou muito alto. Nas primeiras eleições, no final dos anos 80, essa volatilidade estava em 50% até 60% e vem caindo. Então, um pouco a constatação é, na Europa, ela está aumentando porque os eleitores se desfidelizam dos partidos, eles são menos partidários. E no Brasil acontece o contrário. os eleitores começam a se fidelizar. Então, o número de eleitores que muda de opção partidária de uma eleição para outra vai caindo. Enfim, a gente gasta muitas páginas para descrever isso. Agora voltamos ao nosso assunto principal, o partidarismo. Então, em relação ao partidarismo, acontece a mesma coisa. A gente, muitas vezes, compara o partidarismo no Brasil com o partidarismo em outros países e mede, ou grande parte da discussão, gira em torno de dois conceitos. A intensidade, quer dizer, qual é a taxa de gente, de cidadãos que se identificam, que se dizem identificados com o partido político e a tendência, essa porcentagem está caindo ou está aumentando. Então, vamos olhar para alguns países, já especificamente. nos Estados Unidos, onde eu falei que esse termo da identificação partidária foi inventado, tem baseado naquele tipo de pergunta que eu mostrei antes, tem pesquisas eleitorais, ou pesquisas de opinião, desde os anos 40. Então, em 40, esse negócio foi inventado, as primeiras perguntas em relação à identificação partidária são dos anos 40. e de lá para cá, nesses 60, 70 anos, 70 anos, nós vemos o seguinte, nos Estados Unidos é mais fácil porque só tem dois partidos, mas o que nos interessa, na verdade, são os terceiros, a taxa de cidadãos que não se identificam com nenhum dos partidos grandes. Então, essa taxa está em amarelo aqui. Então, o que a gente vê aqui? Nessas democracias mais consolidadas, grosso modo, podemos dizer que a taxa de indefinição, a taxa de desfidelização está aumentando. Ou, dito contrário, a taxa de identificação partidária está caindo. e está caindo, digamos, para patamares agora, chegando mais ou menos a, não chega a 50% ainda, Então, mais da metade do eleitorado ainda se diz identificado com um dos partidos grandes. Muito bem. Então, esses, os americanos gastam também as suas páginas de jornais científicos na descrição desse fenômeno, da queda e das razões da queda de taxa da identificação partidária. Se nós voltarmos um momento, podemos ver aqui quais são os fatores que a pesquisa aponta. são basicamente fatores externos. Eu não sei se alguém leu ou, primeiro, se alguém recebeu. Alguém me pediu material para a leitura? Foi colocar no site. Ah, tá. Mas, assim, não vamos ser muito otimistas. Eu imagino que pouca gente tenha lido. Mas, se alguém leu, é um artigo do Manão, cientista político, que fala um pouco sobre a ascensão e a queda da importância dos partidos políticos como formadores de opinião e como agentes centrais, digamos, no debate público, não só para os cidadãos, mas também para os representantes. Então, todo o artigo é organizado em torno da ideia que tem no início do século XX uma fase onde os partidos são relativamente fracos, quer dizer, poucos cidadãos usam os partidos ainda como atalhos informacionais e os candidatos eleitos pelos partidos são muito individualistas. Eles pouco, hoje a gente chamaria, têm pouca lealdade ou fidelidade ou disciplina partidária. Então, essa é a primeira fase. Na segunda fase, mais ou menos em torno dos anos 50 até 70, 80, os partidos chegam no auge. e o auge quer dizer que em relação aos eleitores, eles são muito importantes, muitos eleitores se identificam fortemente com o partido, são muito leais em relação à sua opinião política, orientando-se na opinião do partido político e também os políticos são muito fiéis e os partidos desenvolveram várias técnicas também de punição de políticos desleais ou infiéis. Então, os partidos podem, dependendo do sistema eleitoral, mas podem não colocá-los de novo, não admití-los de novo para a próxima eleição, podem retirar recursos ou podem puni-los com retirada de cargos, enfim. Então, os partidos políticos desenvolveram várias técnicas de punição de candidatos ou de representantes desleais. E depois entra o declínio dos anos 70 para cá os partidos perdem essa função central, esse predomínio tanto em relação aos cidadãos como aos eleitores. E uma das razões que eu já mencionei é que os partidos não são mais tão importantes para partes da população marginalizada. por que partidos eram importantes? Porque muitos, por exemplo, nos Estados Unidos, muitos novos imigrantes tiveram acesso a benefícios do Estado via partido político. ou muitos, enfim, toda a classe operária na Europa, na verdade, ela teve acesso e reivindicou acesso, primeiro, a direitos políticos, ao direito de voto, e depois também aos direitos sociais via partido político. Então, primeiro, os partidos de esquerda lutaram pelo direito de voto da população de baixa renda e depois ela lutou, eles lutaram pelo acesso a benefícios sociais. Então, nesse sentido, os partidos foram muito importantes para o eleitor, não era só para formar a opinião, era também, enfim, visivelmente melhorava a situação de vida se você prestava, digamos, lealdade e apoiava o partido político. Então, vamos olhar outra moeda, quando o Estado começa a garantir o direito de voto, para pegar um exemplo, ou quando o Estado começa a dar acesso à educação, ou quando o Estado começa a introduzir serviços sociais, ou, por exemplo, Bolsa Família, seja qual for, quando ele começa a introduzir esse direito de acesso a direitos políticos e a direitos sociais, o cidadão, de uma certa forma, perde a razão, o motivo de se vincular tão estreitamente ao partido político. Então, esse acesso garantido, que é visto como uma conquista, pelos próprios partidos políticos de esquerda, ele, de uma certa forma, mina a base do partido. político, né? Isso, assim, estamos falando realmente de tendências globais em todas as democracias que universalizaram acesso ao voto e que passaram por essa, digamos, essa modernização no sentido de introduzir políticas sociais e políticas econômicas que garantem que melhorem o bem-estar da população. Então, esses são fatores externos, essa integração dos marginalizados e o acesso à educação e, adicionalmente, à mídia independente, no início eu tinha falado que a mídia no século XIX era partidarizada, no decorrer da modernização desse mercado de informação, a mídia começa a ser mais independente. Então, essa mídia independente também mina essa estreita ligação, esse domínio, esse monopólio dos partidos políticos em relação à opinião política dos cidadãos. Então, estamos aqui no terreno de explicar por que tem essa queda de identificação partidária nos Estados Unidos e em vários países da Europa. E os fatores internos são citados nas pesquisas mais recentes, a perda de credibilidade dos partidos políticos, Mas eu acho que esses fatores estruturais, para entender um pouco o que está acontecendo, esses fatores estruturais são mais importantes para serem lembrados porque esses são praticamente irreversíveis. Nunca mais vamos chegar, ainda bem, nunca mais vamos chegar à situação de ter esses processos revertidos. Esses talvez possam ser revertidos, esses fatores internos, a perda de credibilidade. Então, isso para explicar ou para dizer como que os cientistas políticos explicam essa desfidelização. se eu tivesse achado um gráfico invertido, eu teria colocado, mas eu achei esse. Então, esse é o grado de desfidelização. E vamos dar uma olhada na Alemanha ainda. Então, aqui é a mesma coisa. Agora temos o gráfico invertido. Esse é o número de pessoas fidelizadas com um dos partidos grandes. então aqui também vemos essa queda. E essa queda a gente poderia colocar praticamente qualquer gráfico sobre qualquer país se você plota o século XX é isso, né? Então vamos agora para o caso brasileiro. Onde não tem, já posso antecipar, não tem uma tendência tão clara, mas quanto menos essas tendências são claras, mais a gente, quer dizer, os cientistas políticos gastam tinta e papel para tentar analisar para onde que exatamente vai essa tendência. Mas o resumo é realmente que tem, primeiro, a linha histórica é bem mais curta, então, as pesquisas sobre identificação partidária começam, na verdade, já no finalzinho da ditadura, tem algumas pesquisas anteriores dos anos 70, 80, mas muitas vezes não nacionais, mas só para o estado de São Paulo ou para o município de São Paulo, Bolívar-la-Munier era um dos, ou é um dos pesquisadores que na época fez muita pesquisa usando essa ferramenta e na época, no final da ditadura militar, essa questão da identificação partidária foi importante e interessante porque, de uma certa forma, o governo militar, ao introduzir um bipartidarismo forçado, ao forçar, digamos, os partidos políticos a se posicionar ou a favor contra o governo, de uma certa forma, facilitaram para o eleitor a percepção do jogo, porque o eleitor agora tinha que se decidir não entre 15 opções diferentes de se opor ao regime político, de luta armada ou luta dentro do parlamento ou ir para a rua ou protesto passivo, enfim, você tinha uma infinidade, se você era contra o regime, você, teoricamente, teria uma infinidade de possibilidades de manifestar essa contrariedade. Mas, ao forçar todas as opiniões políticas, pelo menos no aspecto partidário, a duas opções, ou a favor, ou contra o governo, isso, de uma certa forma, facilitou a criação de uma identidade partidária de oposição. Então, o MDB, essa é um pouco a conclusão das pesquisas daquela época, o MDB, de uma certa forma, aproveitou, tirou proveito desse bipartidarismo, porque agora a identificação partidária dos opositores focou ou se se vinculou à sigla MDB. E mesmo depois que, isso é só um comentário à parte, então, mesmo depois que o espectro partidário se abriu em 82, por exemplo, quando você tinha não só dois partidos políticos, mas agora um partido ainda herdeiro da arena, que era o PDS, e o PSD? PDS, e três herdeiros da oposição, que eram não só o MDB, que virou o PMDB, mas o PTB, o PDT, que eram os dois herdeiros do trabalhismo, em última instância, querendo fazer um vínculo com o Brizola, com a Raiz, enfim, com os grandes populistas dos anos 50, e você tinha o PT ainda, e logo em seguida, enfim, uma série de outras siglas, mas o interessante é que muitas dessas siglas não queriam que o eleitor se lembrasse do passado, vamos pegar o exemplo da arena, a arena, o que a arena fez? A arena mudou o primeiro nome de arena para, o que eu falei? Eu sempre troco. PDS. PDS, né? PDS, depois virou, eu acho que é PP, depois virou PPB, depois virou de novo PP, eu acho que atualmente é PP. então isso tudo mostra que o partido, e nunca, a razão da mudança nunca foi difundir com outro partido e por isso ter que, digamos, ter uma nova sigla que incorporasse as duas, né? A razão da mudança era mesmo que o eleitor perdesse, elas queriam apagar essa memória que eles eram herdeiros da ditadura, né? Então, você tem um partido que não faz a mínima questão que alguém se lembre o que ele era no passado. Você tem outros dois partidos que, de uma certa forma, entraram em conflito sobre quem seria o verdadeiro herdeiro do partido no passado, que era o PTB e o PDT, né? Então, Brizola brigou com a, como chama, a Nora, ou viúva do Goulin, enfim, uma herdeira do Goulin, tinha uma briga na justiça sobre quem assumiria a sigla dos anos 50 dos trabalhistas. Nos anos 50, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, tinha ganhado reputação e estava vinculado à ideia de defender os trabalhadores não organizados, vinculado à figura de Vargas e Goulin. e nos anos 80, dois partidos entraram em conflito sobre quem seria o verdadeiro herdeiro. Isso também fragilizou, de uma certa forma, a possibilidade de criar uma identidade partidária que fizesse referência a esse passado. Então, você, na verdade, tinha... E o terceiro era o PT. O PT era outro partido que fez exatamente questão de dizer que ele não era herdeiro do passado. O PT falou, nós não somos os trabalhistas, porque os trabalhistas são aqueles que tutelam os trabalhadores. Nós somos um novo tipo de partido político. Isso tudo vocês sabem, só estou lembrando e lendo essa história agora pela lente da identificação partidária. Então, isso, de uma certa forma, explica por que a identificação partidária pós-ditadura começou num patamar muito baixo e começou focado quase exclusivamente no PMDB. Porque os outros partidos ou não queriam ou não eram capazes de fazer um vínculo com o passado. Então, de uma certa forma, a gente vê aqui que vamos ver o PMDB aqui. O PMDB está aqui, né? Ele começa com 20, ele estava mais alto ainda no finalzinho da ditadura. Ele começa com 20 e vai caindo 20 a 6. Então, essa é uma queda, digamos, o PMDB passou por uma queda muito similar à identificação partidária de muitos partidos na Europa, eu diria. Mesmo que o período seja menor. Nós estamos falando aqui de uns 15, 20 anos, pouco mais de 20 anos. E o outro grande contraste é o PT. O PT começa com praticamente nada e ele vai subindo aqui para a taxa mais alta. Então, essa realidade brasileira agora, e, bom, ultimamente certamente teremos que atualizar esse gráfico agora, mas a ideia não é exatamente falar sobre as taxas de identificação, mas sobre o quanto esse partidarismo no Brasil importa. E muitas vezes as pessoas e mesmo cientistas políticos dizem, olha, identificação partidária você pode esquecer no Brasil, isso não tem nenhuma relevância, ninguém se identifica com partidos políticos, pesquisa outra coisa, isso é um fenômeno irrelevante, mas não é, esse é um pouco o meu ponto, não é um fenômeno irrelevante. Então, o que que nós vemos aqui? Se nós pegarmos no último, esses são dados do último exerbe, se nós compararmos quantos dos simpatizantes de um partido votaram no partido que eles identificam como o partido digamos de preferência. Então, em relação às eleições presidenciais, quatro entre cinco votam no partido com o qual eles se identificam. Para governador já cai, aí já são digamos três entre cinco, né? E para senador cai ainda mais, aí um terço. e para deputado federal e deputado estadual, aí realmente a relevância é muito pequena, somente um quarto das pessoas que dizem se identificar com o partido político votam nesse partido. Mas para a eleição presidencial não é irrelevante. E se nós aprofundarmos isso agora um pouco, enfim, essa é uma regressão logística, aqui vocês não precisam entender os detalhes, mas o ponto importante é o seguinte, mais uma vez a pergunta que está por trás é o quanto importa você estar identificado com o partido político ou não, o quanto isso influencia o seu padrão de comportamento e o quanto a pesquisa consegue, digamos, predizer somente sabendo uma coisa sobre você, com qual partido político você se identifica, ela consegue predizer ou dizer alguma coisa sobre outros assuntos. Então, uma coisa meio óbvia aqui, essas, digamos, são as variáveis independentes, desculpa, as variáveis dependentes. O que eu posso dizer a partir da identificação partidária, aqui ela é graduada, eu não gosto de nenhum, eu gosto um pouco, eu gosto, eu gosto muito. Então, aqui tem uma graduação da identificação partidária, nós tínhamos uma pergunta, se vocês se lembram, uma pergunta que permite diferenciar esses quatro estágios, e nós podemos ver agora qual, o quanto a probabilidade de se enquadrar em cada uma dessas categorias aumenta. então, se eu estou, se eu digo que eu estou um pouco, mais ou menos, ou muito identificado com o partido político, eu tenho quatro vezes, ou cinco vezes, ou nove vezes, mais chance de estar afiliado a um partido político. Parece meio óbvio, não é? Se eu estou identificado com o partido político, eu tenho uma maior capacidade de identificar a esquerda e a direita. Não influencia muito, então, aqui a possibilidade aumenta para 1.6 vezes, então, nem chega a dobrar o fato de eu estar identificado com o partido político. Aqui é interessante, se eu estou identificado com o partido político, eu tenho, se eu estou muito identificado, eu tenho duas vezes e meia, quase duas vezes e meia chances de estar engajado politicamente. e também influencia a filiação em uma outra organização, como sindicatos ou outras formas de engajar politicamente. Mas o importante é isso. Então, se eu estou identificado com o partido político, eu tenho o dobro de chance de votar para qualquer candidato numa eleição para três cargos diferentes. Então, traduzindo isso, vocês no Brasil votam, por exemplo, na eleição de 2014, votaram para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Cinco cargos. Então, se você diz que eu estou identificado com o partido político, você tem o dobro de chance de votar pelo menos em três cargos para aquele partido político com o qual você se identifica. Então, esses são, digamos, tipos de resultados que mostram que a identificação partidária no Brasil não é irrelevante. Enfim, vocês devem conhecer essas estrelinhas mostram que esses resultados são estatisticamente significativos. muito bem. Vamos dar outro olhar agora mais a fundo, porque o interessante é observar se há diferenças entre a identificação partidária com vários partidos. Então, será que se é PMDB se identificar com PMDB ou com PT ou com PSDB significa exatamente a mesma coisa? E essa regressão logística aqui mostra que não. Quem aqui as consequências para a eleição presidencial são bem diferentes para petistas e para PSDB quem é petista tem 38 vezes a chance de votar no candidato de ter votado no candidato do PT na última eleição presidencial comparado com os que se identificam com qualquer outro partido. E nesse cálculo já está descontado e levado em conta que muitos partidários não tiveram candidato. Então, precisa descontar o fato que, por exemplo, o PMDB não teve candidato. Mas isso, só para antecipar essa possível crítica, isso já está levado em conta. Então, os petistas, para traduzir isso em bom português, os petistas são muito fiéis ao partido em relação à indicação do candidato a presidente. Eles votam no presidente. Os PSDBistas nem tanto se compararam com os outros, sim, um PSDBista tem 10 vezes a chance de ter votado no candidato do PSDB comparado com todos os outros partidários terem votado no seu candidato. Mas eles são menos fiéis do que os petistas. Muito bem, até aí poderíamos até achar que os petistas sempre são mais partidários. Não é verdade. O interessante é que no voto para governador a coisa se inverte. A relevância de ter um candidato governador para o petista é muito baixa. Ele é muito fiel na eleição para presidente. Ele é pouco fiel na indicação de um candidato a governador em comparação com os outros partidos. Ele ainda vota em comparação com os outros partidos três vezes mais, mas comparado com o PSDB é um perfil totalmente diferente. O PSDBista é fiel na indicação do voto para governador. E aqui você, enfim, já vê a tendência. Então, o PSDB é pouco fiel na eleição para presidente, mas é muito fiel nessas eleições majoritárias estaduais. Para senador aumenta ainda essa probabilidade. E para o PT continua baixo para todos. Então, o petista foca, isso tem um artigo de um cientista político, Carlos Ranufo, Melo, de Minas Gerais, que mapeou um pouco as estratégias eleitorais dos diferentes partidos políticos e argumenta basicamente que o PT sempre jogou muito peso na eleição presidencial. Era ganhar aquele cargo. E os outros partidos, entre esses, o PSDB, jogam mais no âmbito estadual. E aqui o voto para governador leva em conta então todos os estados onde o PT teve candidatos, o PSDB teve candidatos. Muito bem, temos tempo ainda para o personalismo? Pouco? Vocês têm paciência ainda? 15, ok. Então, também não tenho tanta coisa para falar sobre o personalismo, mas enfim, vamos fazer uma pequena recapitulação. A recapitulação sobre o que personalismo significa na verdade para os cientistas sociais e cientistas políticos. Então, de uma certa forma, nós temos a ciência política tem um certo trata sempre de forma negativa o personalismo. Personalismo na política ou na ciência política muitas vezes é associado com atraso, com falta de modernização com alguma mácula que instituições políticas teriam. Então, eu catei aqui vários argumentos, por exemplo, Samuel Huntington e o Norbert Elias eles dizem basicamente que o processo de modernização e de introdução e de formação do Estado nacional da construção de instituições públicas é basicamente um processo de eliminação ou repressão ou superação de outras relações sociais que eles caracterizam como personalismo. Então, na medida que você tinha segurança, vamos dizer, na idade média você tinha segurança e bem-estar em função das suas relações pessoais, na medida que o Estado se moderniza, introduz instituições públicas que tratam as pessoas não mais como pessoas mas como indivíduos que têm direitos e deveres, você vai reprimindo esse aquilo que eles chamam de personalismo. Então, de uma forma geral, muitos dos autores que trabalham sobre a modernização política enxergam o personalismo sempre como algo negativo, como algo, um sinal do atraso ainda. Isso também vai muito na direção do Sérgio Buarque Holanda e Roberto da Mata, que são dois exemplos brasileiros, de aplicação dessa teoria de que personalismo é atraso, a modernização, aí no caso brasileiro, não teria chegado completamente nós estaremos numa fase intermediária, então eles sempre usam Roberto da Mata, vocês podem ler sempre na folha, ele tem todos os artigos dele são permeados pelo argumento que nós vivemos numa sociedade híbrida entre o atraso e o moderno e o que simboliza o moderno é o conceito do indivíduo e o que simboliza o atraso é o conceito da pessoa e essa tensão ou essa tensão entre modernidade e atraso ela estaria se expressando no caso brasileiro nessa presença do personalismo ainda, então mais uma vez personalismo é algo ruim, é negativo. Um outro exemplo agora já um pouco mais próximo da realidade atual é o argumento sobre o presidencialismo tem toda uma literatura na ciência política comparando regimes políticos parlamentarismo e presidencialismo vocês tiveram até um um plebiscito sobre essas duas formas de governo e um dos autores que muito escreveu sobre o presidencialismo escreveu de forma crítica é o Juan Lins um espanhol que lecionou na universidade de Yale e ele argumenta que uma das máculas um dos problemas do regime presidencialista é o personalismo a personalização do poder e essa dificuldade de tratar determinados assuntos de forma institucional outro argumento também aplicado ao caso brasileiro é que vários sistemas eleitorais estariam mais próximos ou estariam fomentando o personalismo então eles também argumentam que o sistema eleitoral no Brasil que é o sistema da lista aberta vocês votam em listas de candidatos mas vocês determinam escolhem um nome da lista esse sistema seria fomentaria o personalismo a relação pessoal com o candidato e de uma certa forma minaria a autoridade dos partidos políticos porque em outros países você tem listas fechadas por exemplo na Alemanha o partido apresenta uma lista fechada e você só vota no partido você não determina quem qual candidato da lista entra ou não entra primeiro segundo terceiro então mais uma vez o argumento é instituições políticas ou sistema de governo ou sistema eleitoral influenciam fomentam o personalismo na política ou ou limitam o personalismo na política e sempre pensando sempre com um pano de fundo que muitos desses autores implicitamente acham que o personalismo é algo negativo o personalismo significa o atraso sobre isso já falamos um pouco mas tem várias pesquisas na Europa também mostrando que a comunicação política focada agora na mídia e na televisão ela fomentou muito o papel da pessoa da personalidade do político mesmo em países que supostamente tem fortes sistemas partidários então o fato de uma eleição na Inglaterra por exemplo ou na Alemanha em sistemas parlamentares se trabalha na televisão dá muito mais visibilidade ao candidato principal o candidato ao primeiro ministro apesar desse candidato na verdade não está à disposição na eleição ou não não é ele que é eleito no sistema parlamentar são os parlamentares que são eleitos e eles depois elegerão um primeiro ministro mas a mediatização e a tendência para campanhas televisivas fomentam esse personalismo mesmo essa relevância da pessoa mesmo em contextos onde institucionalmente os partidos deveriam ter mais peso isso só para mostrar que em outros países também se fala sobre a importância da pessoa da personalidade no debate político e agora vamos dar uma olhada nos últimos dez anos sobre o caso brasileiro então de uma certa forma os outros países tem um problema tem vivem talvez o privilégio que os partidos políticos são importantes mas eles tem um problema de pesquisa porque se você em um outro país quiser pesquisar o peso da sigla partidária e o peso do rosto do nome da pessoa você está confrontado com o fenômeno que em duas eleições seguidas o partido tipicamente é o mesmo e o candidato também é o mesmo quer dizer o máximo que acontece em duas eleições seguidas é isso o mesmo partido aqui essas bolinhas ou a bolinha verde significa que é o mesmo partido se apresenta em duas eleições seguidas com candidatos diferentes então se a gente quiser fazer um experimento testar o quanto partido importa e quanto candidato importa vocês que não sei qual é a área de vocês mas enfim no experimento você precisa poder trocar variar então nos outros países o problema para pesquisa a filialidade partidária o fato que candidatos normalmente não trocarem de partido acaba sendo um problema felizmente no Brasil é diferente então no Brasil você tem uma variedade muito grande de então vamos passar por esses exemplos o primeiro é o exemplo onde o mesmo partido se apresenta com o mesmo candidato o segundo vamos pular o segundo o terceiro é esse que eu acabei de mostrar de outros países o mesmo partido troca de candidato muitas vezes em função de várias o candidato pode morrer ele pode ser impedido de concorrer porque estava envolvido num escândalo ele pode abandonar a política ele pode ser vedado da próxima eleição porque tem um limite de reeleição no candidato a prefeito por exemplo ele pode concorrer somente duas vezes ou vencer somente duas vezes então você tem uma série de argumentos pelos quais um partido tem que trocar de candidato mas nos outros países você não tem os outros cenários então no Brasil você tem um cenário de um partido concorrer na última eleição com um candidato e nessa eleição concorre com outro candidato ele concorreu com amarelo nessa eleição ele concorre com vermelho esse candidato nessa eleição que concorre com o verde acho que é verde não o preto ele na última eleição concorreu com o outro então ambos trocaram os dois concorreram mas trocaram de parceiro essa é uma constelação que você não vai encontrar em nenhum país da Europa só no Brasil que é fantástico para pesquisa então e o outro caso também esse caso aqui do candidato se reapresentar mas com outro partido em duas eleições né então aqui você tem digamos constelações que se aproximam de constelações de um experimento né então a gente pode testar o que a gente testaria essa normalidade da fidelidade partidária não serve para nada para pesquisa né porque eu não posso separar não posso identificar se o eleitor votou na primeira eleição no candidato ou no partido se eu tenho o mesmo resultado nos dois a mesma porcentagem para essa chapa em duas eleições eu não sei se é a mesma porcentagem por causa da fidelidade ao candidato ou da fidelidade ao partido aqui já fica interessante né aqui eu tenho o mesmo partido mas ele se apresentou com um candidato nessa e com outro nessa eleição então eu posso supor por exemplo se comparando esse caso com esse caso se o resultado piora então eu posso atribuir isso a essa mudança do candidato porque o partido é constante né aqui a mesma coisa comparando esse essa constelação com essa constelação onde o candidato é constante mas o partido muda eu posso também fazer comparações inferências sobre qual terá sido a provável causa de um aumento ou diminuição dos votos que essa chapa recebeu essa é a ideia básica agora vamos ver só uns números para vocês imaginarem para vocês terem uma ideia como esses casos se distribuem no universo brasileiro eu peguei aqui as últimas eleições os últimos pares de eleições para prefeito de 2000 até 2012 então são sempre pares comparados comparando 2000 com 2004 2004 com 2008 e 2008 com 2012 o total de candidaturas nessas nesses três pares é 45 mil candidatos no Brasil desses foram candidatos fiéis chapas fiéis que se apresentam na mesma constelação 14% chapas onde ambos mudam são muito raras 1% agora nos interessam esses dois aqui nós temos o caso do partido ser constante mas ter trocado de candidato e aqui nós temos o caso do candidato ser constante mas ter trocado de partido e aqui nós temos os novatos isso não interessa também e se a gente agora vamos pular um pouco para esse já é o último gráfico e termino aqui então aqui nós vemos o seguinte comparando com a primeira classe que são os fiéis comparando com a primeira classe que são as chapas fiéis o interessante que a segunda classe é aquele 1% de casos onde tanto o partido muda de candidato como o candidato muda de partido quer dizer ambos se apresentam nas duas eleições mas em combinações invertidas esse caso interessantemente é o que rende mais benefício eleitoral então esses tem isso é são porcentagens então ele tem mais ou menos 12% de melhoras no resultado eleitoral esse é um salto muito grande comparando os partidos que se apresentam com outros candidatos nós vemos que o partido sofre então o partido acaba tendo menos votos ele troca de candidato o candidato que se apresenta com outro partido não sofre ele tem exatamente o mesmo resultado eleitoral isso é a diferença estatisticamente significativa em relação a isso tem o mesmo resultado eleitoral com as chapas fiéis então isso é um pequeno indício que o partidarismo no Brasil é menos importante do que o personalismo apresentar-se se os mesmos candidatos se apresentam com outros partidos eles tem praticamente uma votação constante se o partido se apresenta com outro candidato ele tem uma ele sofre ele tem uma perda no rendimento eleitoral e esse aqui é um negócio que eu vou ter que pensar ainda um pouco porque o padrão é muito claro mas eu não sei ainda exatamente como explicar então o que que é isso aqui isso são aqueles pares onde tanto partido como candidato trocam de parceiro então o que que eu fiz aqui aqui está o resultado da última eleição e aqui está o resultado dessa eleição e o o azul é o partido e o vermelho o candidato então na eleição atual ele sempre se apresenta por exemplo ele sempre pertence um a outro vamos procurar um par esse aqui nessa na eleição de 2012 se apresentou junto com esse em dois esse candidato se apresentou com esse partido e então o resultado em 2012 o resultado em 2012 naturalmente é o mesmo essa essa é a chapa ou vamos procurar outra chapa essa por exemplo não esses dois aqui essa é uma chapa eles tem o mesmo resultado mas na eleição passada eles tiveram resultados diferentes porque se apresentaram com outros parceiros e o interessante agora é esse padrão o candidato a chapa de hoje que se apresenta a chapa partido a partido candidato que se apresenta hoje regularmente é composta por um partido que teve mais votos no passado do que o candidato então tem um padrão interessante que é o seguinte candidatos fracos buscam partidos fortes para concorrer na próxima eleição para fazer muito mais votos nunca é ou raramente é isso que esse padrão mostra os partidos estão mais nessa faixa de bem votados na eleição passada e os candidatos estão mais nessa faixa de mal votados agora o interessante é essa combinação o candidato fraco pula procura um parceiro o partido forte e faz uma excelente votação o que nos vemos aqui essa excelente votação no caso da classe 2 onde tanto partido como candidato muda não entendo ainda muito bem porque o partido aceita esse jogo mas é um padrão relativamente claro mas aí vou ter que gastar algumas horas ou semanas ainda para poder dizer melhor o que está acontecendo aqui eu estou aqui olhando para 400 quantos eram? estou olhando para aqui para esses 300 casos no Brasil e nesses 300 casos de apresentação dupla quer dizer tanto partido como candidato reapresenta-se mas tem um padrão de reapresentação padrão é o partido forte se junto com o candidato fraco são os 45 mil candidatos a prefeitura no Brasil não é eleição proporcional muito bem é isso que eu tinha que falar bom nós chegamos ao final de mais uma edição do especiais TV USP agradecendo pela sua parceria e lembrando que você também é parte desse projeto envie suas dúvidas críticas sugestões e comentários sobre esse e os demais programas da nossa grade através dos nossos perfis nas redes sociais nós estamos no facebook no twitter no youtube e também no snapchat um grande abraço mais uma vez obrigado pela companhia e até a próxima edição tchau 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 Tchau